Saiu hoje o Rio Preto, o primeiro caminhão, com a água, mantimentos, alimentos e outros produtos para as vítimas dos alagamentos no litoral norte de São Paulo. A gente vem acompanhando sempre com muita comoção, o clima lá é de muita tristeza, mas também de esperança, porque a gente vem percebendo que pessoas estão sendo encontradas vivas, mesmo após alguns dias, crianças inclusive. Esse envio estava previsto para a semana que vem, foi antecipado justamente por conta da comoção das pessoas, da grande quantidade de doações. A gente está na sede da Defesa Civil de São José do Rio Preto, devido às fortes chuvas no litoral e à situação de vulnerabilidade daqueles moradores, a gente percebe toda essa mobilização da população, não apenas do estado de São Paulo, de Rio Preto, mas também de todo o Brasil. Aqui na sede da Defesa Civil da nossa cidade é esse cenário que a gente tem. Esse caminhão está sendo, todas as doações que chegaram já estão sendo colocadas no caminhão para que siga então em direção ao litoral norte. Porém, muitas doações chegaram aqui na Defesa Civil. Como a gente vê, o cenário aqui foi transformado, porque aqui a gente tem puxões, máquinas, várias doações. Segundo as informações, três salas foram lotadas com essas doações todas que chegaram aqui na sede da Defesa Civil. Uma felicidade ver tudo isso lotado, porque isso aqui vai solucionar o problema daqueles moradores. Isso, vai pelo menos amenizar um pouquinho. Em 24 horas você viu a quantidade de material que nós conseguimos. Só para você entender, eles tinham expectativa de mandar esse material na semana que vem. Segunda-feira. Porém, chegaram tantas doações e pensando também na emergência da necessidade desses itens, esse caminhão está seguindo então já para o litoral, porque na próxima semana, na terça-feira, mais uma remessa vai. Com certeza. A gente espera que amanhã a gente mande outro caminhão para lá. E até a segunda-feira, pelo menos três caminhões. Essa é a nossa expectativa, porque do jeito que foi a arrecadação do primeiro dia, foi fantástico. Então, quem está assistindo a gente? Todo mundo já viu a situação, a realidade do litoral norte, o que aconteceu ali em São Sebastião, naquela região de Bertioga também, toda aquela área da Rio Santos que é preocupante. Os deslizamentos, as mortes. Quais são os itens que as pessoas podem doar, seu Zé? Isso. Primeira coisa, a cesta básica. Precisa de mais alimentos. Vieram já bastante, mas nós vamos precisar de mais. E água. A água é a maior quantidade que puder, porque há uma falta de água tremenda lá no litoral. Inclusive, vocês viram aquelas cenas de pessoas vendendo água por quase R$ 100. É um absurdo, né? Material de limpeza e material de higiene pessoal. Isso nós estamos precisando bastante. Já tem alguma cidade específica? Ou existe um centro de distribuição que vocês destinam? Ou vai para a defesa civil daquela localidade? Nós estamos levando para São Sebastião, né? Tem lá uma área de triagem lá. E em São Sebastião, eles vão fazer a distribuição. Lá já está tudo calculado. Zé, muito obrigado. Então, vocês veem esse trabalho que é muito sério da defesa civil. Se você tem o interesse de participar desse momento tão difícil, né? Com as doações, né? Encaminhando essas doações para o litoral norte, é só trazer a sua doação aqui para a sede da defesa civil de São José do Rio Preto, que fica na Rua Campos Salles, aqui na Boa Vista, em frente à Praça da Caixa d'Água. É de fácil localização, né, senhor? Isso. Rua Campos Salles, 1866, em frente à Caixa d'Água. Todo mundo conhece a Caixa d'Água da Boa Vista. Com certeza. E o horário de funcionamento? O horário das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, basta trazer essa doação e solucionar, tentar amenizar um pouco desse problema que a gente está vendo lá no litoral. De São José do Rio Preto, Yuri Macri. Oi, Yuri. Muito obrigado. E olha só que como o povo brasileiro é bom, né? É bom demais. Essa corrente do bem só tem crescido. Foi citado aqui essa questão de água sendo vendida a 100 reais. E a gente viu, infelizmente, mais uma minoria, né, que não representa a bondade do povo brasileiro. E se a pessoa, você que conhece minimamente, né, ou já ouviu falar de Deus, sabe que uma pessoa que se aproveita de sofrimento vendendo galão de água a 100 reais, ou então furta mantimentos, como aconteceu e a polícia tem sido muito atuante, não vai para um lugar bom, né? Com certeza, não vai para um lugar bom, com toda certeza. Se você puder continuar ajudando, independente de estar em São José do Rio Preto, Arassatuba, o Presidente Prudente, diversas outras cidades que compreendem a nossa área de cobertura, continue doando, tá bom? Que essas doações estão sendo encaminhadas e as pessoas continuam precisando.